Nacional Show Music S.H.S. Estes versos tão singela, minha bela, meu amor Pra você quero contar, o meu sofrer e a minha dor Sou igual o sabiá, quando canta é só tristeza Desde o grande onde ele está Nesta viola eu canto e chego de verdade Cada quadra representa uma saudade Eu nasci naquela serra No ranchinho pera-chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega madrugada Lá no mar com a passarada Nesse frio barulhando Nesta viola eu canto e chego de verdade Cada espada representa uma saudade Olha o Cidão, é o Cidão? Lá no mar com tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo E o choro que vai caindo E vagar vai se sumindo Com mais águas vão pro mar Nesta viola eu canto e chego de verdade Cada quadra representa uma saudade Que vai caindo e chego de verdade E o choro que vai caindo E o choro que vai caindo